Não pare e não desista Essa luta vai passar É só uma fase Não fique triste Não venha desanimar É só uma fase Tudo tem seu tempo determinado Há tempo de sorrir Tempo de chorar Meu irmão, se você está chorando Creia tão somente O tempo de cantar vai chegar É só uma fase A noite vai passar E vai raiar o dia A bênção vai chegar Deus está contigo Ele é teu amigo Creia tão somente Que essa luta passará Vença esse gigante Faça esse deserto Em meio ao deserto Vai brotar a fonte Você não vai morrer Pois do outro lado Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Pois chegou o tempo De você cantar A noite já passou Agora é só alegria É hora de comemorar Agora é só cantar Tudo tem seu tempo determinado Há tempo de sorrir Tempo de chorar Tempo de chorar Meu irmão, se você está chorando Creia tão somente O tempo de cantar vai chegar É só uma fase A noite vai passar E vai raiar o dia A bênção vai chegar Deus está contigo Deus está contigo Ele é teu amigo Creia tão somente Que essa luta passará Vença esse gigante Faça esse deserto Em meio ao deserto Vai brotar a fonte Você não vai morrer Pois do outro lado Você vai cantar É só uma fase A noite vai passar E vai raiar o dia A bênção vai chegar Deus está contigo Ele é teu amigo Creia tão somente Que essa luta passará Vença esse gigante Faça esse deserto Em meio ao deserto Vai brotar a fonte Você não vai morrer Pois do outro lado Você vai cantar Pois do outro lado Você vai cantar Você vai cantar Que essa luta Você vai cantar